Oi, o que eu vi com a lente? Ah, entendi. Vai ter que consertar, né? Vai ser rapidinho. Trouxe a chave de venda também. Só vai demorar um pouquinho, mas acho que uns 15 minutos. É, tá. Que estranho, né? Bom, então vamos lá. Vou começar pra aqui, a gente tem que ser mais rápido. Ela tá um pouquinho suja. Eu vou ter que passar. Ok? Vou ter que abrir aqui. Ok. 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 Ela é bem complicada de abrir, né? Isso. Aí. Ótimo. Ok. 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 Vai ficar perfeito. Ok. Ela tem muitos fios, eu vou ter que trocar o fiozinho. Ok. 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 Vou ter que trocar o fiozinho. Esse fiozinho que tem aqui, ele vai ser responsável pelo fogo que está com o problema, né? Hoje em dia, a câmera é mais fácil, o meio de trabalho. Hoje em dia, a câmera é mais fácil, o meio de trabalho. A gente troca. Esse fiozinho. Ok. E o daqui caixa Isso E caixinha Tá ótimo aqui Dá mais uma francha Ok Qual que é o uso? Vamos olhar pra cá Ok Ok Bom, agora eu vou ter que pôr esse Esse filme A gente segura aqui Pra demarcar a sardinha A gente vai virando Calibrando aqui ó Vira 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 mais uma vez Que fobaco Ok Beleza Beleza Tô 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 Isso A gente coloca aqui Essa parte Quase por um Ok Focinho Focinho Aqui, ó De novo Agora tem que ser bem delicado Beleza Vamos testar Vamos testar . 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 Tá faltando uma coisa Tá faltando Aqui tem algumas pecinhas pra eu trocar aqui Ó, vai ver se tá ótimo isso daqui, ó Ela amarela aqui, a borrachinha Tá? Aqui Ok, ó Tá perfeito Agora eu preciso pôr esse daqui em volta, tá? Do foco Porque ele é tipo uma proteção do foco automático Ele precisa ter essa daqui Ele é uma borrachinha bem macia, ó Tá ótimo Agora a gente coloca Tá bom Tá bom Tchau Tchau Tchau, tchau. Ok, tá ótimo. Perfeito. Esse aqui eu posso até guardar. Porque... Então você não retira. Vou só fazer um teste. Agora, gente. A gente vai fechar. Prontinho. Prontinho. Ok. Espero que vocês estão aqui, tá? Todos os que eu já retirei, e esse aqui eu já coloquei, tá perfeito, não temos mais manchinhas. É isso aí, então... É isso aí, tá perfeito. É isso. Sweet beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.